Sai no canal do Youtube, não sei se a pessoa tá por aqui, que me perguntou, eu falei que ia fazer até aqui no Instagram, que pra mim fica até mais fácil fazer vídeo aqui pequeno, é sobre a boina, pra lavar a boina, se a boina é descartável, olha aqui ó, usei a boina, aí ó, lavei, deixei de molho, acabei de lavar ela, agora eu vim aqui e coloquei ela na maciante, ó, a boina não é das boas não, viu? Gente, essa boina é a vida mais vagabunda que tem, acho que foi 10 reais que o meu irmão pagou, aí ó, depois põe, deixa de molho um pouquinho na maciante, tirou aquela cera do marmorata, por causa que tava toda encebada, ia dar pra dar mais uma, fazer mais uma, pulir mais uma vez na verdade, né? Já dá pra dar, pulir mais uma vez aqui, no próximo aí, viu? Então aí ó, boininha, lavou, tá novo Tchau, 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 tchau. Tchau.